Música Desde que eu entendi direito, eu tenho a honra de receber uma novelista É tipo, tô zerando o jogo, aquele tiquezinho que tem que dar na vida, hoje eu tô dando É Glória Pérez Glória, muito obrigado pelo carinho, a disponibilidade Pra gente falar de um tema duro, mas é um tema necessário comentar, que é o direito, que é justiça Entender direito que é justiça Eu sou muito, muito relativo, relativizo muito sobre justiça Porque muitas das vezes a pessoa não quer justiça, a pessoa quer vingança E a justiça efetivamente ela não traz, a satisfação da pessoa tem A senhora teve uma filha ceifada, por uma atrocidade absurda E eu queria que a senhora comentasse sobre o assassinato e sobre o cometimento de pena Que foi dado aos algozes da Daniela Olha, quando acontece de uma perda dessa, um golpe desse em você De repente mataram seu filho E mataram de uma maneira cruel Não ocorreu a mim naquele momento, e eu acho que num primeiro momento não ocorre a nenhum pai e a nenhuma mãe Que possa ser questionado o merecimento de uma resposta àquilo que foi feito com seu filho Mas e aí a gente começa a ver que é Eu, por exemplo, apesar de ser filha de advogado, de ter passado a minha infância, por exemplo Assistindo júri, porque minha mãe me levava, eu sou do Acre Então minha mãe me levava lá para o cartório, porque ela trabalhava lá E do lado aconteciam os julgamentos Eu ficava lá, crianças, me distraindo, assistindo aquelas coisas Enfim, apesar de ter respirado esse ambiente a vida toda Eu descobri, quando isso me aconteceu, que eu não sabia nada E tinha cursado três anos de direito também, nessa época Mas aí você está na teoria E eu me espantei muito com a prática Foi aí que eu descobri que, de acordo com a lei, matar uma pessoa não tinha a mesma importância que matar um marar, um papagaio, um boto Foi aí que eu fui tomar conhecimento disso E isso te dá uma indignação muito grande E aí que eu fui ver que tinham feito, há pouco tempo atrás, do que aconteceu com minha filha Uma lei que era uma lei dos crimes hediondos Que eu, por si, já achava uma barbaridade Porque crime é crime Então, quando você faz uma lista de alguns crimes que devem ser levados a sério E punidos com mais rigor Já é uma coisa esquisita Você ter essa listagem E nessa listagem, não estava previsto o assassinato, o homicídio qualificado Que é aquele, quando a pessoa comete com desejo de fazer, com intenção de matar Aquilo me indignou Então eu fiquei sabendo, através do meu advogado, que não, mas existe uma disposição na Constituição brasileira de que o povo pode fazer passar uma lei E foi aí que me deu a ideia de fazer essa emenda Quer dizer, óbvio que não fui eu que redigi, na época eu pedi ao chefe do Ministério Público da época, que era o Dr. Biscaia E o Dr. Biscaia disse, me deu um conselho Ele perguntou, o que você quer? Eu falei, não, eu quero que um crime seja punido É impossível que isso seja nada E se matarem um boto ou um papagaio, isso seja punido de uma forma severa E a morte da minha filha seja muito menos, tenha muito menos valor Porque é uma vida humana Sim Então ele disse, vou te dizer uma coisa Em vez de propor uma nova lei, o mais correto, o mais simples é incluir o homicídio qualificado nessa lei que já existe Concordei e assim foi feito E... Quero pontuar, eu pontuo batendo o martelo Desculpa se assustei Porque é uma iniciativa que a senhora teve, louvável, pra mim desnecessária A gente, eu bato muito no canal e falo isso repetidas vezes Eu acho que vale repetir isso porque eu acho muito importante Nosso código é de 1940 Sim Os deputados têm mais ou menos 50 anos Então nasceram em 1890, primeiro ano da República Então seus pais eram imperiais e eles viveram o Império Então tinha uma legislação muito atrasada E começou a se colocar muitos penduricalhos E esses penduricalhos, muitas das vezes, a coisa que mais fez foi Deixar de punir ou punir com menor grandeza aquilo que efetivamente nos pesa mais Que é a perda de uma vida A perda de uma vida é irreparável Inclusive pro Estado Se gosta muito de falar em economia Essa pessoa deixa de recolher impostos Deixa de gerar riquezas Mas além disso, ela deixa de ser mãe Ela deixa de ser avó É um absurdo É um crime capital Ter que pedir pra incluir como crime hediondo Pra mim já é uma atrocidade E a atrocidade maior É uma lei depois Que vem a fazer o que? Até a progressão de regime A quem cometeu o crime hediondo Sim Meu Deus Vamos fazer a revisão do código penal por um completo Naquele momento Fez-se a iniciativa da senhora Ajudou muita gente Não ajudou a senhora Não Porque a lei não retroage Pra punir Só retroage Pra beneficiar Outro erro Da lei brasileira A senhora conversou com o Leniel E teve uma entrevista com o Leniel Que teve um filho Criança E as pessoas que mataram Seus algózes Vão ficar aí Seis, oito, dez anos de cadeia Vão tomar a pena de trinta anos Aí o pessoal Vai ficar trinta anos na cadeia Não vai não Não vai Tem progressão de regime Vão sair no dia das crianças No dia dos pais No Natal No Réveillon Que isso? Mas que cadeia é essa? Visita íntima Visita íntima Ou melhor Meu Deus A nossa legislação Ela tem que entender Reler esses casos Inclusive O caso da Daniela De entender Que São filhos São pessoas Que deixaram Suas famílias Eram profissionais Ela bailarina Atriz Na flor da idade Uma mulher linda Que foi ceifada Por um absurdo E depois Os seus algózes Saíram e viveram O outro Sem luz Hoje já está Pagando a conta dele Em outro lugar Mas Meu Deus Por favor Mas essa lei De execução penal É uma cinte É ela que nos joga Na cara o tempo inteiro Que a vida humana Não significa nada Não significa absolutamente nada A gente vê uma Uma Suzana von Richthofen Sim A outra do caso Lá da IOC Lá da Gente Essas pessoas Terem progressão de regime É Ela sair No dia dos pais É uma absurda Meu Deus Ela matou o pai A paulada É uma atrocidade Ela matou o pai A paulada Vai sair no dia dos pais Gente Não Nunca Jamais Deu por algum O que ela fez Ela cometeu um crime hediondo É Cadeia E eu falo que A falta de punibilidade É o que faz ao bandido A oportunidade de fazê-lo Sim Se Tivesse no nosso código penal Nosso regramento penal Que Matou uma pessoa É uma pessoa Não é a Arara Não Arara é muito complicado Matar uma Arara Mas se matou uma pessoa Você vai ter Quantos anos um brasileiro vive em média Ah vive 90 anos Ok Quantos anos tinha pessoa Ah tinha 5 anos de idade Sua pena base é 85 anos Com uma revisional de pena Com 40 Sim Se a pessoa progrediu Se arrependeu e tal Beleza Pode ter uma audiência lá Pra ver se vai soltar ou não Como é nos Estados Unidos Sim Mas com um tempo Significativo de reclusão Lógico A pessoa tem que sofrer Porque A senhora é vítima Depois de 23 De 20 23 anos 30 anos 30 e 31, 32 anos 92 31 Fazendo 32 anos agora É Em dezembro agora Ou melhor A senhora se revitimiza todo dia A senhora não tem um dia Que não faça uma oração por ela Sim Meu Deus E a senhora é vítima E quem As matou Já tá na rua Já foi pra rua Já foi pedir Seu perdão A quem quer que seja Nem pensam mais nisso É outra vida É É outra vida Ou melhor A vida da senhora Foi marcada Agora Se nós temos Justiça no Brasil Temos um judiciário no Brasil Justiário forte Caro Esse judiciário Ele tem que fazer o que Dar a resposta E a resposta dele O que que é Punir A quem errou As penas são muito brandas São Roubar um celular Tá tranquilo Não Tava vendo esses dias O senhor em Copacabana Tomou um murro na cara Caiu no chão Ficou desacordado E mortes Quantas mortes Por roubo de celular Por murro de motocicletas Aquele menino Que morreu lá Morreu até Praticamente em frente A minha casa O garoto do show O garoto que tinha Vindo pro Rio Pra ver o show Da cantora norte-americana E depois Voltando pra casa Passou pela praia De madrugada Deve ter achado lindo Que a praia é linda mesmo Ah vamos lá Foi o grupo Por um grupo de amigos Foram lá pra areia Foram lá roubar o celular dele E mataram o garoto Com não sei quantas facadas Você viu Foi agora Sim Agora o que matou Devia estar preso Já tinha outros homicídios Nas costas E não estava preso Estava de tornozeleira Show da tela swift Ele tinha acho que Doze ou treze passagens É isso Então ele tinha sido Uma audiência de custódia Que a audiência de custódia Ela vai lá e chega O senhor foi preso Com dignidade É que é um absurdo Te trataram bem Bateram no senhor Na hora de algemar Apertaram a algema Porque isso é que é A audiência de custódia É um absurdo A audiência de custódia É opa peraí Vamos puxar a listinha Dele aqui Caramba Você não pode Claro Você não pode ficar na Você não pode Nem puxam a lista Não E soltaram o cara Imediatamente após O show da toa do swift Cheguei Doze horas depois Ele mata o garoto É brincadeira Agora Esse caso de sorriso Agora Essa atrocidade Que mataram A mãe E três filhos O cara também Devia estar preso Glória São casos Que vão ultrapassando Casos E aqueles que acontecem Na mídia E a mídia Hoje é tão rápida A quantidade de informação É tão grande Que a gente não consegue Nem Você não fixa mais Porque é um atrás do outro E cada um mais cruel Do que o outro Como você tem uma mídia É muito atuante Porque a mídia está Não é mais só o jornal Que te informa São as redes sociais E tudo Então chegam a toda hora Casos Cada um pior Do que o outro E as pessoas Nem fixam Mas vai naturalizando É terrível isso Eu acho que o maior problema É a falta de pena Sim Claro que é E é uma coisa que Lamentavelmente A quem opera com direito E tal Já está acostumado Mas é um costume também Que tem que gritar E por isso Eu tenho a iniciativa do canal Para eles te gritar Querendo ou não A pessoa Pode matar uma pessoa Porque ele é Réu primário Ser réu primário Já é um absurdo E tanto É o direito De matar pelo menos Uma vez E as pessoas Ficam com tanto horror De tudo que vem Da ditadura E essa é uma lei Da época da ditadura Sim, mas O réu primário Então, mas Mas ninguém fala disso Então, a primariedade É um absurdo É um absurdo É uma loucura A primariedade Você cometeu uma vez Ah, não Mas os Estados Unidos Tem algo semelhante Sim, lá tem O cara Roubou um celular Roubou uma caneca E roubou um martelo Perpétua Ele tem três vidinhas Para perder Mas se nenhum deles Nenhum deles For um assassinato Cadê direto É O cara vai falar E fala assim Opa, peraí Não posso fazer isso Aí eu falo Não, mas Endurecer as leis Vai aumentar a quantidade Dos presídios Não Você já viu uma coisa dessa Porque o presídio É ruim Não tem muito presídio A superlotação Da cadeia Daí a solução É o que? É acabar com os presídios Porque é isso Que eu escuto É como se Os hospitais Não estão dando vazão Então o que? Acaba os hospitais Libera os doentes Libera os doentes Vamos morrer em casa É uma loucura Não São São teorias Que Para mim Não colam E não podem colar Por que os presídios Hoje estão lotados Por que? Porque a criminalidade É grande Por que existe Uma criminalidade grande Porque a pessoa Não tem medo De cometer crime Sim Por exemplo A senhora mora No Rio de Janeiro E mora no Rio de Janeiro Então Se a senhora For para a casa da senhora E o motorista da senhora Andar a 100 km por hora Ele vai tomar 20 multas A senhora vai pagar 5 mil reais de multa Então o que que é? Em todo radar A pessoa vai lá Para Por que? É o medo da pena Porque ela sabe Se você não tiver medo da pena Não se controla Não se controla absolutamente nada E nós precisamos de norma Para nos guiar E eu estava falando Até com a minha filha A gente estava no Cebolão Aqui na Barra E ele estava sendo reformado E não estava com as faixas Pintadas Separando as pistas E o trânsito ficou uma loucura Eu falei Sabe por que minha filha? Porque está faltando norma É uma norma de trânsito básica É dividir a pista Porque a pessoa não sabe Onde é que está Então o ser humano Ele precisa normatizar Sim Mas que as normas Sejam duras Em caso de infringência dela Inclusive Quando Da coisa mais absurda do mundo Que é Tirar a vida de uma pessoa A gente precisa Eu clamo muito Peço a todos os deputados federais Senadores A todo mundo que a gente tem E falo a quem assista Pô, você votou no No seu candidato aí No Zé Ruela lá Beleza Manda um e-mail pra ele Olha só Eu estou insatisfeito com a lei penal Modifica Um projeto está pronto Agora Tem um projeto pronto Um dos notáveis Do direito penal É uma pessoa Que eu trabalhei com ele Escrevi um livro Fantástico Doutor Wanderkok Tinham obras e modificações Absurdas em cima Do código penal Mas às vezes não interessa Mas não passa Não interessa É impressionante E eu acho também Que a maneira como As votações são feitas No Brasil Eu gosto muito Do sistema americano De votação Porque o candidato É daquela região Daquela área Então ele é facilmente Cobrável Essa cobrança Porque você encontra com ele Na rua Ele frequenta o mesmo banco Porque você Ele faz parte Daquela comunidade Aí você cobra Os nossos candidatos Você não sabe quem são Você nunca viu São de outro estado Você não encontra com eles A cobrança é mais complicada E às vezes efetivamente Até no partido Que você votou Ele é eleito Porque o outro Tinha muito voto Exatamente É o voto distrital É Entra um candidato Que nem estava Na eleição Mas é porque O outro saiu Ou o outro Para ocupar algum cargo Aí entra um Que você nem sabia Que estava concorrendo Acontece muito no Senado Então É difícil cobrar Acontece muito no Senado O Senado Suplentes Geralmente Por quê? Porque os senadores São puxados para a secretaria Ministérios e tal Não sei o quê E aí vai aquele Que não estava lá Na eleição Ninguém votou nele Mas o poder está com ele O poder está com ele Eu queria Saber da senhora A senhora como Agora também foi lançado Um documentário Uma série Onde a senhora Demonstra E abre efetivamente Tudo o que aconteceu No processo Eu dei o processo Dei todo o meu arquivo E eles tiveram acesso Porque os processos São públicos Tiveram acesso Ao processo também Sim E nesse momento A senhora Em algum momento Vamos colocar assim Em algum momento A senhora sentiu Que a justiça Foi feita Não Claro que não Em momento nenhum Não Em momento nenhum Ficaram esses cinco anos Na cadeia Mas não era bem Uma cadeia Você sabe Como é cadeia Diferenciada Para quem tem dinheiro Ela saia Isso aí Foi Ela saia Para passear Isso aí Foi objeto Inclusive De investigações Internas E de punições Internas Pessoas que facilitaram Foram punidas Mas ela não foi Entende? Então é isso É muito É muito É muito chocante Não sei Que existem Muitas cadeias Dentro de uma cadeia Dependendo Do que a pessoa Tem para oferecer Então É muito chocante A gente entender isso Ela tinha cabeleireiros Tinha pessoas Outras Presas Pagas Como domésticas É Complicado Me causa Muita espécie Entendeu? A gente ter que conviver Com uma situação Dessa E aquele que tem O contato Saber que isso existe Que são as regalias Dos presos Sim E quando a pessoa Tem dinheiro Como no caso Ela era uma menina É uma menina Muito rica Ela por exemplo Quando ela teve O filho Todas as presas Que tem filhos Tem que ir Para o Talavera Bruce Ela pisou lá Não gostou De ir lá Fingiu que teve Um ataque Foi retirada E o presídio lá A delegacia de Niterói Foi reformada Para abrigá-la Isso é um absurdo Teve uma investigação Sobre isso Isso não deu Para entrar na série Mas eu dei para eles A investigação Que teve sobre isso O relatório Da psicóloga Das pessoas Que foram averiguar isso O pai botou Chuveiro elétrico Esse tipo de coisa É complicado Então É onde a justiça Perde o nome Perde o nome Pois é É onde a justiça Não cortaram-lhe o cabelo Como cortam Das outras presas Entende? É isso E aí Alguém ainda fala Não, mas os presídios Estão muito cheios Os presídios estão muito cheios Para aquele Ladãozinho Pé de chinelo Ah, sim Entendeu? Que não tem bons advogados É verdade Que não conhecem um juiz Não conhece Não tem influência Ou poder Se você tiver um bom advogado Você não fica preso Eles ficaram presos Eu acho Tanto tempo Porque A exposição na mídia Foi muito grande É aquilo que eu falei Para o Leniel É uma coisa muito dolorosa Para um pai Para uma mãe Ter que fazer Essa exposição Eu tive que fazer E tive que fazer Para o caso Não cair No esquecimento Sim Porque tudo se faz Para que O julgamento Seja adiado Daqui a 10, 15 anos Quanto mais tempo Melhor E você tem recursos Para isso Você sabe São milhares De possibilidades De você postergar Um julgamento Sim Não No Brasil Então A quantidade de recursos A quantidade de pedidos É enorme Vamos falar Já que a gente falou Que a justiça Perde o nome E perdeu o nome Justiça pelas próprias mãos A senhora Como novelista Como dramaturga Como escritora A senhora já pensou Em alguma coisa Em escrever alguma coisa Sim Eu já pensei Em escrever sobre isso Mas eu nunca pensei Eu nisto Sabe Eu nunca quis Uma justiça Pelas próprias mãos Eu acho que O que valoriza A vida da minha filha Como o que vai valorizar A vida do pequeno Henry É essa justiça Ser feita pelo Estado Pelos juízes Pelo povo Que vai sentar ali Representando a sociedade E reprovando Aquilo que foi feito É isso que vai dar A cidadania Para a vítima Entende? E não Sim Eu sou de um lugar Por exemplo Vim do Acre Onde isso era muito comum A justiça Pelas próprias mãos Famílias nordestinas E tinha aquelas coisas Que mata um da família E da próxima geração A coisa se repete Porque mata o outro Enfim Essas famílias Ficam se eliminando Durante gerações E gerações Isso é Agora o que eu acho É que Eu sinto na população Esse desejo Esse impulso Então Quando a gente vê Por exemplo Um crime de rua Às vezes é um roubo Não é nenhum assassinato As pessoas São tão esgotadas Tão desesperadas Que elas partem Para o linchamento Não ocorre É difícil você ver Outro dia Aconteceu isso Mas Amarraram alguém Num poste Para esperar A polícia chegar E Isso que eu achei Uma coisa boa Porque não foram Linchar a pessoa Amarraram e chamaram A polícia Mas teve muita gente Dizendo Ai que tortura Torturaram Amarraram no poste Entende? Tem sempre Esse tipo de coisa Agora eu vejo Que a população Está tão exausta Porque estou falando De pessoas Que andam de ônibus Que trabalham Hoje em dia Ninguém É dificílimo Você ver uma pessoa Que não precise Por sobrevivência Do celular Para fazer seu próprio trabalho A pessoa ainda está pagando Aquele telefone Que comprou Com todo sacrifício O telefone é roubado Não adianta ir na polícia Porque a polícia Não vai nem atrás disso De tão comum Que está Então o que acontece Então o que acontece O povo está todo Em um ponto De ebulição De explosão De explosão E a insatisfação Às vezes A gente é advogado E é consultado Por muitas pessoas E tal E teve um cara Que falou assim Evandro Sinceramente Eu vou fazer Justiça Com as próprias mãos Falei assim Pelo amor Que você tenha Adeus Porque Já me ofereceram Mas me ofereceram também Ofereceram para a senhora? Muito Muito Teve um Que eu recebi Uma coisa De um De um De uma facção Basta dizer Tal palavra Em qualquer entrevista Uau Ah, não vou dizer mais Sim Nunca mais disse Sim Essa palavra foi riscada Riscada Não quero isso Mas Existe Quando te acontece Alguma coisa Alguém mata um filho seu Existe um desejo Legítimo Sim De pegar aquela pessoa De atrocidade Isso daquele É um desejo legítimo A justiça existe Exatamente Para fazer essa mediação Para que você entregue Esse desejo Nas mãos dela E que ela faça A justiça Então É isso É muito É muito doloroso A gente imaginar E a gente Sentir A dor do outro Alguém tocar Ah, se tocar na minha filha Eu vou Matar o cara É legítimo Ah, é legítimo É defesa da honra É uma excludente De punibilidade Ok A gente está falando Em termos muito técnicos Mas vamos falar Com coisa humana Ah, nós vamos retroagir A lei de Italião A olho por olho Dente por dente Sim Nós somos humanos E não somos seres racionais Nós somos seres emocionais Se fôssemos racionais Mataríamos imediatamente Sim Por sermos emocionais É que a gente não o faz Mas a gente sente o impulso Porque é romântico dizer Ah, mataram o seu filho Aí você Não tem Nenhum Desejo De que morra aquela pessoa Que morra Mas você tem Depois eu Não quero que morra Porque eu quero que sofra O que fez E morrer Você não Não sofre Sim Você sofre preso Sim Então Mas isso que eu digo Eu acho legítimo O desejo De algumas pessoas Têm De ah, quero fazer justiça Pensar isto Sim Mas não fazer isto Sim É para isso que temos a justiça Se a justiça não fizer essa mediação A pessoa muitas vezes Parte para essa solução Que não é a melhor de todas Mas eu compreendo A melhor de todas É a tentativa Eu sempre conceituava Nas faculdades que eu dava aula Eu sempre falava O conceito de justiça É o ato de insatisfazer As duas partes Para que ambas saiam insatisfeitas Sim Porque se uma sai satisfeita A injustiça foi cometida Então é uma Uma coisa muito tênue É uma linha tênue Tênue De poder ultrapassar aquilo E você acabar injustiçando uma pessoa É Na série da senhora É As pessoas que já viram Ou que fizeram comentários Ou pessoas próximas Se acharam injustiçadas Alguma delas Ou todo mundo Existe um clamor Existe Não existi Não vi nenhuma pessoa Se dizer injustiçada Eu vi pessoas que disseram Ah, devia ter dado voz Ao assassino Mas foi dada Porque a série Essa série Que foi a exigência Que eu fiz Para poder abrir meu arquivo Era que eles se ativessem Ao processo Sim Então Tudo que Os assassinos disseram Durante o processo A forma como eles se defenderam Está lá Nada foi Retirado Não foi tolido Não foi tolido Ou a defesa Não Porque a defesa dele está ali O que eles têm que se defender A partir dali Nada A dizer o que Não gosto da edição Não gostei Entendeu Não tem mais nada a dizer O que uma pessoa tem a dizer É que a acusação foi feita Que defesa foi feita E o resultado disso O processo Foi isso que eu quis Então eu acho que Até Uma pessoa ou outra Que falou isso Eles precisavam ter tido voz Eles tiveram Eles não teriam tido voz Se a maneira como eles se defenderam Daquele crime Não tivesse sido incluída na série Mas foi Ele contou Todas as versões Que ele contou Nos jornais Estão na série Não tem nenhuma faltando Então Mas a premeditação O preparo Porque Uma coisa É um assassinato De uma pessoa Vai lá e te ofende E você não rompa Sim Uma passionalidade Passionalidade Tem um jeito de ser visto Isso Agora A pessoa que se prepara Ele vai em casa Pega um lençol Tem uma placa adulterada Uma placa adulterada Com fico isolante Não tem como explicar É melhor A premeditação É melhor A maldade O requinte de crueldade A maldade Ela tem que ser visto O tribunal do júri Ele é uma coisa Muito interessante Aonde o juiz Ele não julga Quem julga São os jurados Os jurados As pessoas leigas Que estão Nos entendendo São pessoas Sorteadas da sociedade As pessoas São os juízes Eles vão falar Que é condenado ou não E o juiz tem ali Só a parte técnica Ele vai dar dosimetria De pena Em cima de algumas Perguntas Que são feitas a eles Pois bem Casos absurdos De técnicas Que eram usadas Para tirar a atenção Daquele promotor De justiça E para trazer O momento para ele Ele contar a história dele Não desqualificando E nada Mas fazendo Com determinadas situações Ou melhor Um jogo de cena É um jogo de cena Um jogo de cena São os crimes São os crimes contra a vida Sim Mas eu acho Que tecnicamente Hoje O mundo é outro Então eu acho Que o código penal Ele tem que ser Reformado como um todo E não precisar Enumerar todos Os crimes possíveis E imaginários Por exemplo Hoje se fala Muito em feminicídio Ah tem o crime de feminicídio Isso é um absurdo Não existe Não existe Existe homicídio Existe homicídio Você matou um homem Ok é feminicídio Matou um homem É um homicídio É isso agora? Não Matou uma criança Infanticídio Não É matar alguém É o artigo mais bem Redigido do código penal Matar alguém É crime Artigo 121 do código penal Agora você matou Com a faca Com a colher Com a faca de manteiga Ah isso vai Você vai lhe qualificar E vai agravando a pena Se é filho Se é mãe Se é parente Namorado Ou se teve meio ardil Para cometê-lo Ok são agravantes Mas caramba É muito doloroso Muito doloroso A gente ver Uma situação dessa E a quantidade De golpes Que foram dados Ou melhor Eu assistia A novela Eu já era Muito empolgado Com direito Eu já estava Ali já Dentro da faculdade De direito E Eu me ativo Muito ao caso E estudando o caso No dia a dia Porque É uma coisa De comoção nacional De jornal nacional Você já estudava Já estudava direito Já Fui aos interrogatórios Não fui aos interrogatórios Porque eu fiz a faculdade Em juiz de fora Ah sim Então a gente fazia a distância E a gente acompanhava a distância Não tive oportunidade de vir Mas a gente acompanhava o dia a dia E assim Tudo muito gritante Muito impactante A gente querendo saber E a gente como estudante direito E você está ali Com aquele Meu Deus É pouca pena Quando acaba Tudo É muito pouca pena E aí a gente estava estudando Lei de crimes hediondos Mas não podia ser mais de 20 Senão era outro julgamento Você pensou Passar por aquilo tudo Outra vez Então mas Essas limitações Elas têm que acabar Pois é Essa acabou né Essa dos 20 anos acabou Então acabou entre aspas Entre aspas Porque aí você é condenado A 60 Mais Os três pontinhos né Esses 60 Na prática Quando são Por isso é que eu fico Os jornais dão aquela manchete 70 anos de cadeia Mas isso não é a pena real Não A pena real não é Isso é pra vender jornal Pra deixar as pessoas Com a impressão De que foi feita justiça Mas não foi Ah condenaram não sei quem É 452 anos de cadeia Opa Pera lá rapaz Não vai ser isso não Não mas foi Porque matou tantas pessoas Opa Depende Matou tantas pessoas Na mesma situação É um crime só É E aí fazem essas gambiarras né Jurídicas que não precisava Se a gente tivesse um código decente Por exemplo Aí aquele Chico Picadinho Quantos anos aquele homem tá preso? Deve ser uns 50 anos já que ele tá preso Mas não é? É absurdo E aí eu vi uma entrevista dele Ele é muito assustador Porque ele é muito inteligente E a gente fica assim Que é um psicopata mesmo né E eu vi uma entrevista dele Em que ele dizia Que ele tá não sei quantos anos ali Jogado naquela coisa de louco Nunca tomou um remédio Nunca nenhum psiquiatra entrevistou ele E ele tá lá na prisão perpétua Ele tem razão Soltar ele Eu acho que não devem Porque ele vai fazer de novo Até no final da entrevista O repórter pergunta Mas você tem certeza Se você sair daqui Você não cometeria de novo? Aí ele diz Olha Cometeria ou não Isso não vem ao caso Sim O que interessa é que eu cumpri minha pena Ele tá certo Paguei minha dívida com a sociedade Sim E ele tá certo Já que considero assim Eu sou a favor de em alguns casos Prisão perpétua Sou Sim Porque não Sabe O criminoso recorrente O serial killer Não tem jeito Ele vai fazer de novo A palavra perpétua Hoje a gente tá num mundo Muito diferente Então ela Seria usada Muito mais Pra discutir durante 20 anos Ela ser perpétua ou não Sim Mas é assim A prisão perpétua Na verdade Ela não é tão Ela não é pétrea Sim Ela é perpétua Quer dizer Você vai ficar Pode ficar a vida inteira Isso vai ser reavaliado Tantos anos depois Mas claro Mas tem casos Que merecem essa aplicação Mas aí Glória Eu faço do seguinte A pena base Será aumentada A pena base Será aumentada Você não partir de 6 anos De 8 anos Por um conto de um crime Você parte de 30 Você parte de 40 Uma pena base Para uma criança Para um menor De 18 anos Vamos colocar aqui A pena seria de 50 anos 60 anos A pena base Matou um menor de 18 anos Para uma pena base 80 anos A pena base A pena base E condicional Com 40 Vai ter uma audiência Com 40 anos Para ver Ele está bem Está ressocializado Está igual O Picadinho O Chico Picadinho Lá É um caso antigo Que está sendo Trazido agora A baila de novo E as pessoas Não sabem Não entendem A realidade Foi outra De um outro mundo De um outro Brasil E o Brasil de hoje A gente ainda tem que usar O nosso código 940 Não A gente tem que atualizá-lo De uma maneira Onde a gente Tire Daquele assassino Daquela pessoa Que está tentando Empreender No crime De não fazê-lo Sim O crime de tráfico Isso é a prevenção É a melhor Das prevenções Melhor da prevenção Ah, Evandro Você é a favor De colocar mais polícia Na rua? Não O país Quanto mais Educado Em penas Mais duras Menos polícia Tem Isso a gente Vercebe A gente verifica É verdade Por quê? Porque a pena É severa Eu tenho 49 anos Meu pai Teria 99 Se tivesse vivo E O tratamento Com meu pai Era diferenciado Meu pai nunca brigou Comigo Nunca me bateu Não fez nada Mas tinha um olhar De Imposição De respeito Numa cidade pequena Que eu venho Que é Muriahé Na zona da Mata Mineira Tinham lá Dois sargentos Que tomavam conta Da cidade E eu tinha respeito Em passar por eles E achando Que eu podia Estar fazendo Alguma coisa de errado Hoje as pessoas Dão tapa Na cara de policial Os caras jogam pedra E professores Professores É uma contestação Da autoridade Como se a autoridade Fosse algo Maligno Então Eu acho que O Brasil Perdeu-se muito Em educação E instrução A instrução Se dá na escola E a educação Se dá em casa Só que em casa A gente não tem mais educação As pessoas São mal educadas E mal educado Não é aquele Que fala palavrão É aquele Que não sabe portar E aquele Que intenta Empreender Em crime Ou empreender Em outra coisa Ah, mas é a pessoa Que mora No lugar ruim Não Mora no lugar bom Mora no lugar bom Vide casos Que a gente está vendo Aí recorrentes De assassinatos Que o cara Mora num apartamento Igual o meu Que tem um carro Igual o meu Que a rua dele É igual a minha É que tem esse chavão Tudo é uma questão social Tudo Tudo é a culpa da sociedade E isso é um jeito de Deixar um terreno livre Para a impunidade Não é As pessoas têm uma natureza Também Que é uma parte Que misteriosa Sim Mas a pessoa nasce Com alguma parte dela Capaz de fazer certas coisas Que outro No mesmo nível Não é capaz de fazer Então por isso que eu falo Que somos seres emocionais Sim Não somos seres racionais Nós somos seres emocionais A racionalidade Nos tiraria De muita situação Que a gente vê Porra Racionalmente Um cara vai matar uma criança Agora o que a gente recebe hoje De informações De informações De pessoas Que tem seus filhos abusados Tem seus filhos assassinados Tem seus filhos sequestrados Crianças sendo Vendidas Para prazeres sexuais De um monstro Em grupo de whatsapp É Incrível De grupo de whatsapp Meu Deus Aonde vai Aí tem o filme Sons of Freedom Lindo Maravilhoso Um filme que Joga na cara da pessoa Com toda a delicadeza do mundo Eu vi Com toda a delicadeza do mundo E ainda teve gente Que veio falar Que aquele cara Que era o O ator principal Estava lá O protagonista do filme lá Ele teria participado Então por isso A pessoa não iria assistir o filme Tem verdades que incomodam O cara salvou 140 crianças São 140 vidas Tem verdades que incomodam O tráfico de criança O abuso de criança Ele não é uma vez só Ele é 10 vezes ao dia Durante 15 anos 20 anos Até que a pessoa Seja jogada fora Ou morta Para não contar Ou morta para não contar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu acho que A cadeia Ela ressocializa Isso é um problema Sociológico Ah, mas isso não O problema é Proteger Essa sociedade do bem Que está aqui Sim Ele não fez nada Proteger o cidadão É Se vai ser ruim Se vai ser bom Para quem cometeu um crime A pessoa Se é tão ruim Ele também sabia Que era ruim Antes de fazer Foi para lá Porque quis Os muros eram baixos Os muros nossos Eram baixos Ninguém se falava Em carro blindado Hoje todo mundo Anda de carro blindado Com medo da violência Já não adianta mais Porque fuzil O carro blindado Não pega o fuzil Tem que andar de carro forte agora Deve ser Qualquer hora De carro forte O tanque Meu Deus do céu Mas são coisas que vão Essa coisa que vai ficando normal A normatização E a gente acaba se acostumando Com situações absurdas Teve uma incursão Da polícia federal Que estava usando um tanque De guerra Que nem no Nem no Israel Agora estava sendo usado Eu olhei e falei Gente, os caras estão andando Com isso na rua E a gente acha natural Normal Nós achamos normal Coisas assim Fuzil é arma de guerra Todo carro da polícia militar Do estado do Rio de Janeiro Tem quatro fuzis dentro do carro Quatro armas de guerra Se bobear O estado do Rio de Janeiro Tem mais fuzil do que em Gaza Mas deve ter mesmo Mas é um absurdo Nós somos um país pacífico De gente pacífica Ou a gente vive em guerra A gente vive em guerra Meu Deus, Glória Eu queria um mundo melhor Mas eu acho que é só A gente conseguindo Fazer com que normas Ficassem mais duras Com que o direito Fosse efetivamente aplicado Que os nossos juízes Julgassem com a humanidade Com a humanidade Não para aquele que cometeu o crime Mas para a vítima Você revitimizar A vítima Revitimizar A família da vítima É muito desagradável É muito desagradável Deus Não me permita Viver essa dor Eu acho que eu não conseguiria Não conseguiria ter A nobreza Que você tem Que amigos Que passaram Por problemas desses Tiveram Eu não teria Essa maturidade E sabendo que Tem como resolver É o que que é Aumentando a pena Deixando que a pessoa Quando vai cometer um crime Opa Pera aí Se eu cometer isso É a mesma situação Do sinal de trânsito Tá lá o radar Se eu passar A 80 Ih, vou tomar uma multa Então eu vou tirar o pé A pessoa vai ter que tirar o pé Ela não vai querer ficar 50, 60, 70, 80 Na cadeia A cadeia vai esvaziar Vai ser mais uma geração Só a cadeia esvazia Pode fechar presídio Não vai ter presídio Pra todo mundo Não vai precisar de gente mais Acredito Entendeu? E vai diminuir A quantidade de polícia Hoje não Hoje é normal A polícia Você vê no jornal da manhã Você acorda Seis e meia da manhã Você acorda Liga lá Vai ver o jornal da manhã Tá lá Os caras com fuzis Andando na rua Porque naquele lugar O estado não pode chegar Uau Uau Só ter lugares Onde o estado não pode chegar Não é isso Ser natural Normal Não pode É difícil Não pode normatizar Não pode normatizar Mas essa é a luta Estamos aqui Tentando avançar um pouco Glória A partir dessa Dessa série Que a gente está Vendo E as pessoas Que não viram E não acompanharam Vai ter Mais alguma bandeira Como teve a bandeira Dos crimes hediondos Você pretende Alguma coisa Com reforma Do código penal Alguma coisa assim Com Com a reforma Do código penal Para apenas mais Veja Essa para mim É uma luta de sempre O que tiver Acontecer De projeto Nesse sentido Eu vou estar ali Apoiando Com certeza Então Porque Você Junto Você Você sabe Que você tem Uma voz enorme Você É conhecida Nacionalmente Você tem Pessoas Que te cercam E pessoas Que trabalham Com você Que são Hoje Seriam chamadas De influências Mas não São Pessoas Que estão Na televisão Há muitos Anos E são Famosos Doloso Hoje No Brasil O que Uma campanha Dessa De reformular O alcoólico penal Eu acho Que cabe As pessoas Estão exaustas De injustiça E de impunidade Exaustas Bacana Eu Eu sou O primeiro Não Eu não seria Nunca o primeiro A assinar A lista Porque tem gente Muito mais bacana Para assinar Mas eu estou Na primeira folha Eu também estou Na primeira folha Eu estou Na primeira folha Para assinar Uma lista Dessa Glória Eu não queria Eu não quero ser Invasivo Em perguntas Totalmente desnecessárias Se as pessoas quiserem Os detalhes De tudo o que aconteceu O material Para se procurar Na internet É extremamente Amplo Me solidarizo Entendeu Pela sua perda Terrível Uma moça Linda Uma atriz Bacanérrima Bailarina Eu estou falando Eu sou noveleiro Então eu assistia Novela Como assisto Até hoje Novela E gosto muito De novela E para mim É um pecado O que aconteceu Me solidarizo demais Quero te agradecer Demais O carinho A disponibilidade De ter Me proporcionado isso Reforço Que para mim É uma honra Demais Da conta Demais E a senhora Ainda vindo para cá E ainda me peguei Ainda tive mais Uma emoção A primeira Da senhora Do carisma Que a senhora tem E depois Por um outro momento Que eu já falei Com a senhora E por isso Agora estou lhe chamando De senhora Só por causa disso A senhora pediu Que não chamasse Mas nesse momento Eu chamo de senhora A senhora entende Por que Muito obrigado Deixa a mensagem Que a senhora quiser E obrigado mesmo Olha, eu fico muito feliz E os interesses E os interesses Daqueles que cometeram Crime Eu fico muito emocionada Sempre que eu encontro Pessoas como você Que conseguem Enxergar toda Essa situação Do ponto de vista De quem foi Vítima disso E de querer modificar E de ter essa visão ampla De ser o código penal Porque realmente Esse código inteiro Precisa ser modificado Porque quando você pega E começa a botar Uma opção de penduricalhos Numa lei Ela acaba ficando Tão confusa Que você não consegue Mais entender Não é? É dificílimo É dificílimo Acaba ficando difícil Você compreender Ah, revogado por isso E bota um penduricalho Revogado por isso E aumenta aqui Aumenta ali Isso aqui Incluído pela lei tal Aumentado pela lei Não, não Vamos começar do zero de novo Começa do zero E é tudo simples Tem que ser uma coisa pequena Uma coisa que todo mundo saiba Onde é que vai bater Aquilo que fizer Eu tenho a impressão Que a lei americana Por exemplo É bem simples Nesse sentido Não é? São poucos Poucos artigos Que nem a Constituição E tudo Todo mundo sabe O que tem escrito Na Constituição Aqui você não sabe Nem na Constituição Nem no Código Penal É tudo muito prolixo E acaba Não sendo entendido Por ninguém E podendo retirar Qualquer coisa dali E o interessante Que muitas vezes Não, mas foram feitos Por doutos E os artigos São muito bem Redigidos De um português Mas é outra época É outra realidade Nós temos clareza Clareza Roubar pode? Não Tem que ser punido Sim Quanto Tanto Bateu na pessoa Mais tanto Matou Aí meu amigo Tu vai pagar uma pena grande Quanto mais simples Melhor Mas é tranquilo Feminicídio Infanticídio Cara Matar alguém Esse artigo É o melhor artigo De todos os artigos Que nós temos De todas as vezes Matar alguém é crime Ponto Nós temos agravantes E ponto Vai agravar na pena Só que a pena inicial É branda Então a gente tem que fazer Uma mudança disso Tem gente boa Mas muito boa No nosso parlamento Tem muita gente boa No Senado Que pode fazer isso E já existem projetos Existe um último projeto De reforma do quadro penal Que ele é extremamente moderno Nessa situação De simplificação de leis Onde todas as leis Que são os chamados Penduricalhos E apêndices de leis E leis extravagantes Todas elas vão ser colocadas Dentro daquele próprio código E parar de se fazer De legislar Ou juiz legislar Em cima de lei Não A lei A aplicabilidade dela Você tem de tanto a tanto Dependendo daquilo Que a pessoa cometeu Então a gente tem que ter Penas mais duras Para a gente começar A ter segurança Pública A gente poder sair de casa A gente poder fazer Uma caminhada Na beirada da praia A gente poder sair Com os nossos filhos A gente poder Conversar com alguém No whatsapp No telefone Na calçada Com toda a tranquilidade Do mundo E poder criar os nossos filhos E poder ter a nossa vida Com alguém Conte comigo Para essa luta Eu conto sempre Muito obrigado Pessoal Eu conversei E zerei o jogo Gerei o odômetro Conversei com Glória Pérez A gente falou um pouquinho Sobre lei Justiça Impunidade E vamos encabeçar Um pedido aí De modificação Revogação desse código penal De 1940 E fazer um novo código penal Para que penas Sejam mais duras Pessoas Pessoas sejam Efetivamente punidas E desestimuladas Ao cometimento De qualquer crime O crime contra a pessoa O crime capital Esse tem que ter Uma pena Não seja capital Porque a gente não está No olho por olho Nem dente por dente E desestimuladas